Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A Secretaria de Obras iniciou nesta semana a limpeza das praias de Tapes para a temporada de verão. Na semana passada foi realizada a limpeza das areias das praias do U e das praias que ficam junto aos campings do Balneário Rebelo. Na segunda-feira, 30 de novembro, a limpeza começou a ser feita nas praias do bairro Pinvest e dessa forma deve seguir todos os outros pontos de praia em Tapes. Segundo a assessoria de comunicação da cidade, também estão sendo realizadas limpezas e patrulamentos nas ruas. Música Música